Ninguém se surpreenderá que não subimos aqui para defender os lucros da banca, mas sim para denunciá-los e proteger todas as pessoas que sofrem diariamente com a ganância desmedida dos bancos, que nos últimos anos esbolharam os clientes bancários com comissões cobradas para manter uma conta, para ter um cartão, para transferir dinheiro, para levantar dinheiro ao balcão, até para cobrar uma prestação de crédito à habitação. Comissões absurdas, foi isto que lhe chamou a DECO e foi por proposta do Bloco de Esquerda que em conjunto com outros partidos aqui na Assembleia da República foram proibidos os bancos de cobrar esta prestação para, esta comissão para cobrar a prestação de crédito. Só que nessa altura o Partido Socialista juntamente com a direita cortou a proposta que fizemos ao meio e limitou a sua aplicação aos novos contratos, o que quer dizer que há 5 milhões de contratos, 2 milhões de créditos à habitação que continuam a pagar em média 2,65€ por mês apenas para que lhe seja cobrada a prestação do crédito à habitação pelo banco. Nós não nos conformamos com esta desigualdade e por isso propomos que a proibição da comissão de cobrança do crédito à habitação seja alargada a todos os contratos de crédito, tal como é pedido pela DECO. Não ficamos por aqui, no entanto, porque o abuso se mantém. Aliás, os bancos agora somam às comissões abusivas o lucro do aumento das taxas de juros, que foram prontamente refletidas nos créditos à habitação, mas que não estão refletidas nos depósitos a prazo. Há mais de meio ano que os juros dos créditos sobem consecutivamente, sem que os bancos paguem mais um cêntimo pelo dinheiro depositado pelos clientes a quem mantêm comissões absurdas. 12% foi o aumento da receita com comissões só em 2022, enquanto o Banco de Portugal olha para o lado e ignora e viola as suas responsabilidades, responsabilidades que a lei lhe confere ao dizer, e cito, que as comissões e despesas cobradas pelas instituições de crédito e demais prestadores de serviços devem corresponder a um serviço efetivamente prestado, ser razoáveis, ser proporcionais aos custos suportados. Acontece que o Banco de Portugal se nega a fiscalizar se a comissão corresponde a um serviço prestado e quanto mais a decidir sobre a sua razoabilidade ou proporcionalidade. Impõe-se por isso que o Parlamento faça aquilo que o Banco de Portugal se recusa a fazer e o que propomos é a proibição de qualquer cobrança de comissão, sempre que se trate de operações bancárias em plataformas eletónicas como o MBA, sempre que se trate do processamento de prestações de crédito, sempre que se trate da emissão de destrato no final do contrato, da emissão do documento declarativo de dívida ou da alteração de titularidade de conta de depósito à ordem e mesmo da manutenção da conta de depósito à ordem. Finalmente, Sras. Deputados e Srs. Deputados, propomos que todas as comissões bancárias sejam congeladas no ano 2022, impedindo que a banca ganhe dois planos no aumento dos juros e na atualização das comissões. Srs. Deputados, esperar pelo bom senso da banca não é uma solução para pôr o fim às práticas predatórias. Para pôr o fim às práticas predatórias é preciso aprovar propostas que ponham o fim às práticas predatórias dos bancos. E o que sugiro ao Partido Socialista é que em vez de passar a vida a pedir aos diferentes grupos parlamentares para baixarem projetos sem votação, que depois morrem na comissão ou são alterados à vontade do Partido Socialista, que tem maioria absoluta, que se comprometa. Se o Partido Socialista concorda com as propostas, comprometa-se com elas e faça o debate na especialidade como tem de ser feito. O que não é justo é que venha a pedir aos partidos que desistam dos seus projetos e que os baixem à especialidade sem qualquer compromisso por parte do Partido Socialista.